Olá, bom dia a todos. Hoje você vai ter todas as informações sobre o homem armado que fez reféns no ônibus na ponte Rio Niterói. Vai ter notícias também sobre o COAF, que passa agora para o âmbito do Banco Central. A medida provisória está publicada na edição de hoje do Diário Oficial. E o presidente Jair Bolsonaro, que anuncia mudanças no crédito imobiliário. A Caixa vai usar agora o IPCA como índice de correção. E a cerimônia é hoje à tarde no Palácio do Planalto. Em São Paulo, as novas carteiras de identidade que começam a ser emitidas. E aqui em Brasília, mudanças na Secretaria de Educação depois de polêmicas sobre adoção do modelo de gestão compartilhada nas escolas. Essas e outras informações, você já sabe. Aqui na EBC, a empresa Brasil de Comunicação. A gente espera todo mundo. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos.